Agora, nesse dia tão especial que a gente já tá comemorando aí de forma antecipada o aniversário. Vamos a porta do sol desse país tropical, somos a mata verde, a esperança, somos o sol do extremo oriental. Carine Tenório, vim terminar essa turnê tropical, essa turnê calorosa aqui no ponto mais oriental das Américas. O farol de Cabo Branco mostra esse monumento maravilhoso, Carine, que pra quem não sabe, esse farol foi feito, né? O projeto dele foi feito pelo Pedro Abraão, um professor aposentado de arquitetura da Universidade Federal da Paraíba, né? Ele faleceu dia 26 de novembro de 2007 e esse projeto, esse farol foi inaugurado dia 21 de abril de 1972, tá? Esse ponto turístico maravilhoso, esse cartão postal lindo, que é o farol de Cabo Branco, fica localizado em uma falésia na Praia de Cabo Branco, aqui em João Pessoa. Falar na Praia de Cabo Branco, vamos mostrar aí essa imagem linda, que eu tô pensando em dar um pulo, né? Daqui de cima, Carine. E já cair feito uma sereia maravilhosa, tomar um banho e já chegar pronta de cabelo molhado aí na TV, olha que imagem linda. Essa é a Praia de Cabo Branco, Carine, que é de onde eu vou me despedindo de vocês aqui. Essa turnê foi maravilhosa, começando lá no Hotel Globo, onde a cidade foi criada, né? Onde foi o pontapé inicial da nossa cidade, João Pessoa, depois de uma passada rápida pela Lagoa Parque Solão de Lucena, indo também ali no bucho de Itamandaré e terminando aqui nesse farol maravilhoso, esse cartão postal lindo da nossa cidade, que é o farol de Cabo Branco. Ó, vem, vem pra cá, o Alfredo agora me mostra, porque eu encerro aqui agora, dando os parabéns a João Pessoa, 433 anos, essa cidade linda que eu amo, né? A gente costuma dizer que a gente mora onde muitos passam férias, né? E é uma cidade linda, de praias lindas, de pontos turísticos maravilhosos. Ó, Carine, beijo, já tô com saudade, amiga. Amanhã a gente se encontra, meio dia e meio, no Tambaú, é show comigo, e Lidiane Moraes, uma disputa incrível, viu? Beijo, beijo, beijo. Magali Mel, a piriguete, quem pega, repete. Ai, feliz aniversário, João Pessoa! Tchau, Magali. Tô preocupada com a volta da Magali. Vou até colocar a Samia, porque eu acredito que Samia também viu, e deve estar preocupada, porque Magali não tem asa, Magali não tem cauda de peixe, e ela disse que tava com vontade de pular daquele penhasco. E aí, Samia? Mulher, eu ouvi dizer que... Eu ia falar uma bobagem. Tira um, segura um. Não, 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 só dessas. Né? É, é uma libélula, quem sabe. Maga, eu ouvi dizer que os meninos vão deixar ela, ela venha caminhando, andando, nesse salto 15 dela, de lá do farol até aqui. Agora você imagina como a bicha vai chegar aqui. Passo a bola pra vocês, Samia e Rafael. Obrigada, beijo. Tá segunda-feira, Karine. Boa tarde, Sérgio.